Nada de panelas sujas e louça acumulando na pia. Para a ceia deste Natal, muita gente deve optar por receber no conforto de casa os pratos já prontinhos para saborear. E de olho nessa demanda que cresceu bastante ao longo da pandemia, esse restaurante abriu as reservas para os interessados. Qualquer prato do cardápio pode ser encomendado. As pessoas vão cada vez mais se acostumando à facilidade, com qualidade. Então, assim, todo ano a gente vai sentindo isso, vai aumentando a demanda, vai crescendo. E outra coisa, a praticidade é muito grande, né? Você chega, faz os pedidos e leva um prato pronto para servir na mesa. Então é muito prático isso. Um dos pratos queridinhos dos clientes da casa é esse aqui, o bacalhau do chefe. São longos de bacalhau grelhados no azeite extra virgem. Acompanhe aí alho confitado, batatas foradas, azeitonas pretas e o arroz de brócolis. A expectativa é que esse seja o prato mais pedido pelo delivery dos clientes agora para o Natal. Agora chegou a minha vez de conferir essa delícia. Vou experimentar. Gente, imagina só a praticidade, porque você já vai receber em casa o prato pronto na travessa. É só servir e se deliciar. A gente tem uma demanda de 50% dos pedidos de pratos e bacalhais. E a gente tem vários pratos, então, para oferecer para os clientes. Essa empresa oferece vários cortes de carnes assadas. Tem pernil suíno, paleta de leitoa, frango desossado e recheado, lombo recheado. O forte da empresa que já está no mercado há mais de 30 anos são os congelados já temperados. Mas nesse período de festas de fim de ano, cresce a procura pelos pratos prontos. Esse ano o suíno está bem atrativo em relação à carne vermelha. E combina com o Natal e o Ano Novo. O lombo recheado é o campeão de venda. Os preços vão de R$ 99 a R$ 129 o quilo, de acordo com o corte e o tamanho da peça. E além das carnes, tem os acompanhamentos. A gente faz o arroz natalino, no Ano Novo a gente faz arroz com lentilha, a gente faz as farofas especiais, faz feijão tropeiro, salpicão, bastante coisa com uva passa, né? Todo mundo adora uva passa. Olha só o capricho da Julieta. Há sete anos ela trabalha como autônoma, preparando refeições para eventos e festas de fim de ano. Para este ano ela montou kits para os clientes que vão de R$ 400 a R$ 1.000. Eu trabalhava em um restaurante, aí fechou, foi quando eu resolvi, pela praticidade, né? Trabalhar em casa, resolvi trabalhar, montar ceias e fazer eventos, festas também. As coisas ficaram muito caras e difíceis, mas até que tá saindo bem. Música